É, eu era mais para bagunceiro. Se bem que não era muito mau aluno, mas havia algumas coisas que me interessavam mais. Tinha um curso de desenho industrial. Não havia ainda a escola de desenho industrial. Então, desenho industrial era uma cadeira dentro da faculdade de retúria. Aquilo me interessou. Eu me lembro de uma que era, você tinha que... Se tinha, por exemplo, não sei quantas pessoas ou famílias, unidades familiares, não sei bem como é que era, num espaço, aí dava um espaço de, sei lá, de 300 por 300 metros quadrados, 300 por 300 metros. Aí você tinha que instalar nesse espaço não sei quantas famílias. Eu me lembro que era um espaço grande, assim, então. E cada um foi fazer o seu trabalho. Aí chegou no dia, eu cheguei com o meu trabalho. Era um projeto de prédios espalhados nesse espaço. Aí eu cheguei aqui, aí eu... Quantas espécies? Os caras falam. Duzentos e quarenta, moço. Cento e vinte outros. Mil, trezentos. Eu tinha feito... Eu tinha feito um toque. Eu tinha... De que ir ao seu toque? Eu tinha uma justificativa. Sobava espaço verde. Sobava muito espaço verde. Mas eu tinha feito... É quase... As torres gêneas. É quase o percursor das... Mas torres gêneas de Manhattan. Eu vim lá, eu ia mandar um avião direto aqui. Eu não estou aqui. De quatrocentos andares. E duzentos apartamentos por andar. E aí eu quase não entreguei. Entreguei morrendo de vergonha, né? Porque eu percebi, pela minha pesquisa de campo aqui, Antes de entregar, As pessoas reunidas aqui no Sagão, O meu trabalho não ia... Não ia agradar.